De ponta a ponta é o conexão capixaba que manda, porra De ponta a ponta é o conexão capixaba que manda, porra, que manda, porra, que manda, porra De ponta a ponta é o conexão capixaba que manda, porra, que manda, porra, que manda, porra, que manda, porra, que manda, porra De ponta é o conexão capixaba que manda, porra, 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 que manda Obrigado.